Olá, você comprou aí um HTzinho Biofing, um HTzinho Dual Band aí, Iaizo, Icon, Kingwood, tá? E a cobertura tá ruim, você não consegue falar mais que 2km, né? Nós temos uma solução aqui, ó, que é um mastrozinho aqui, tá vendo? Um suportezinho pra você abraçar uma torre ou uma parede, né? Vai uma antena Dual Band, tá vendo? Suporta até 15W. E com isso permite, né, aqui é ideal aqui no conector, você isolar aqui bem com fita de autofusão e fita isolante, tá? E permite você aumentar sua cobertura aí pra mais de 4km aí, tranquilo. Tá bastando instalar aqui o cabo, aqui, né, um haste nos 5m de altura por aí, né? E solicitar o seu tamanho de cabo desejado. Nós mandamos um tamanho padrão de 5,5m, nós podemos andar com 30, 20, 15, depende do seu tamanho. E o conector também mandamos a gosto aqui, tá bom, gente? Espero que tenha gostado aqui a solução da nossa engenharia aqui, tá? Lançamento aqui, ó. Produto aqui, desenvolvido aqui no Brasil, aqui a parte mecânica, a parte de estruturas, cálculos, tudo aqui. O resto, algumas partes são importadas. Valeu, gente, gostou aí? Deixa a sua pergunta no campo de perguntas aqui, tá? E respondendo assim que possível. É lançamento pra antenas aí, pra HTs aí, dual band, né, biofing aí. Até 15 watts, sabe? O suporte dessa antena aqui, pra uso contínuo, tá bom? É isso aí, ó. Ótimo acabamento aí, ó. Vai com nota fiscal e suporte. Nós podemos ajudar pro telefone aí, caso tiver algum problema, alguma necessidade, tá bom? É uma antena de polo, tá bom, ó? E é isso aí, um abração a todos aí, até a próxima aí. Espero que tenha gostado do nosso vídeo aí. Valeu, muito obrigado por assistir e perder um pouco do seu tempo aí. E se inscreva no nosso canal, tem sempre soluções aí pra parte de telecomunicações e rádio comunicação. Que bom, gente? Um abraço aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.